Boa tarde, infelizmente nessas duas partidas não conseguimos a vitória, tivemos duas derrotas aí. Primeiro jogo, num jogo assim bem disputado, disse que foi mais em bola aérea do time adversário, nosso time conseguiu ainda propor o jogo, mas infelizmente perdemos. E no jogo de ontem, infelizmente num detalhe sofremos o gol, mas independente dessas duas derrotas o time está bem focado, sabe que estamos trabalhando firme para poder buscar o resultado, mas temos um jogo muito importante na quarta-feira que só dependemos da vitória, mas o time sabe, ainda não tem impressão, é o terceiro jogo, o segundo jogo em casa, então vamos dar o nosso melhor aí, ver o que o professor tem a dizer hoje e amanhã e entrar focado e sabemos que temos que conseguir a vitória dentro de casa para conseguir aí uma alavancada no campeonato. Nos dois jogos no primeiro tempo tivemos uma evolução boa, nós propôs bem o jogo, mas é no detalhe, os dois jogos eu acho que na minha opinião que foi em detalhe que devemos a derrota e isso não pode mais acontecer, temos que entrar mais focado, igual estamos entrando no primeiro tempo e temos que manter no segundo. Nosso time eu acho que está bem fisicamente, está propondo o jogo até o final do jogo, igual ontem, mesmo com gol sofrido ontem, acho que não sei se foi aos 10 minutos por aí, nosso time correu até o final, batalhou para buscar o empate, mas infelizmente não conseguimos. Também era uma grande equipe como a do Palmeiras, sabemos que ia ser muito difícil sair atrás para buscar o placar de novo ia ser difícil, mas o time se propôs bem no jogo, independente ali quando levemos o gol, o time não abaixou a cabeça, manteve firme ali para buscar o empate. E contra o Novo Juntino entra 100% os dois tempos, fazer o segundo tempo igual estamos fazendo o primeiro, igual você disse, e é manter o foco até o último minuto de jogo, que o jogo se define até no último segundo do jogo. Assim, essas duas derrotas aí dá uma complicada, mas não é tanto. Sabemos que é um grande campeonato, um campeonato muito difícil a ser disputado e não podemos perder mais. O jogo de quarta-feira vai ser fundamental para o decorrer do campeonato e temos que entrar mais de 100% nesse jogo, independente se fosse outro time, se não fosse o Novo Juntino, se fosse outro time que viesse jogar aqui contra nós, mas sabia que tem que sair com a vitória daqui. Então agora o pensamento é de todos, todo mundo confia um no outro, focado, que quarta-feira, se Deus quiser, vão conseguir a vitória aí dentro de casa. Trabalhei bastante para quando começasse o campeonato estava bem e eu avalio que acho que nessas duas partidas eu fui bem, mas tenho muito a melhorar, tenho muito a crescer ainda para ajudar meus companheiros ali dentro de campo. No primeiro jogo eu comecei no ataque, o professor me optou ali para poder ajudar mais na marcação ali, quis apoiar mais para o lado esquerdo. Independente do individual, agora o momento é de pensar no grupo e que temos que conquistar a nossa primeira vitória para poder permanecer no campeonato, mas agora é manter o foco, é pensar agora coletivamente que temos que fazer grande jogo, que se cada um pensar coletivamente, individualmente você vai se destacar.